O Sérgio Neumann é o presidente em exercício da Associação do Aço, que promove esta reunião almoço hoje aqui na FIEGS, para receber uma figura importante no mundo dos negócios, o Sérgio Leite, que é vice-presidente da Uzi Minas. Prazer em te encontrar, Neumann. O prazer é nosso em estar aqui de novo, dando andamento a nossa primeira reunião do ano, almoço, em que teremos aí com o palestrante o Sérgio Leite, vice-presidente da área comercial da Uzi Minas, que vai falar sobre as perspectivas do Aço na visão da Uzi Minas para o mercado nacional e internacional. Na tua visão, na visão da entidade, as perspectivas são positivas nessa década? São, são, na década você falou? Não. Vamos falar assim, temos que separar por momentos, né? Nós temos um primeiro momento em que existe no Brasil uma série de investimentos públicos, né? Digamos assim, planejados, né? Que seja, o Copa do Mundo, né? Que vai mexer muito aí com a construção, né? Mas existe no meio industrial, né? Digamos assim, uma preocupação muito grande, né? Que é no sentido da... Cada ano que passa, a competitividade da indústria brasileira vai perdendo força, né? E as importações estão aumentando, né? O PIB industrial do Brasil já é negativo há vários anos, né? E tende a piorar cada vez mais, né? O PIB total deve zerar já em 2012. O PIB de exportação, né? O equilíbrio, né? De exportação, né? Equilíbrio da balança. Balança comercial, né? Então, isso aí é uma situação preocupante, né? Entende? Então, é uma situação que cada vez mais as importações vão estar presentes no meio industrial, né? Isso preocupa bastante no futuro. Então, é difícil se falar em década, né? Falar ano a ano. Vamos falar que esse ano temos boas perspectivas, né? Estamos otimistas, né? Mas não temos uma confiança assim para a década, né? Um abraço. Sérgio Neumann, presidente da Associação do Aço. Bom evento. Casa Grande, muito obrigado. Bem, o Sérgio Leite, que está aqui comigo, é o palestrante desta reunião almoço promovida pela Associação do Aço. Sérgio Leite é vice-presidente de negócios da Uzi Minas, enfim, nós estamos falando de uma empresa que é referência. E tu viesse falar, Leite, sobre as perspectivas desse mercado que vocês conhecem como ninguém. São positivas para a gente começar? Olha, as perspectivas para o mercado do aço, tanto no Brasil quanto no mundo, são positivas. Falando especificamente em termos de Brasil, nós agora atravessamos uma década muito promissora para o país em termos de desenvolvimento. Se há 20, 30 anos atrás se falava que o Brasil era o país do futuro, hoje nós afirmamos com tranquilidade que o futuro chegou. Então nós vamos ter um período de crescimento no Brasil, um período em que as áreas consumidoras de aço vão apresentar um crescimento significativo. Nós, da indústria do aço, esperamos que o consumo per capita de aço dobre nos próximos 10 anos no Brasil. Só para você ter uma ideia, Diego, nós temos no Brasil um consumo per capita de aço, quilos por tonelada habitante ano, da ordem de 100 nos últimos 30 anos. Nós ficamos ali no entorno de 100, 110, vem a 90. Nossa expectativa agora é que com o desenvolvimento do Brasil, com o desenvolvimento da cadeia óleo e gás, com o desenvolvimento da indústria naval, com o desenvolvimento da estrutura, a indústria automobilística está de vento em popa, a linha branca está crescendo, enfim, são todos setores consumidores de aço. A nossa expectativa é que esse consumo descolhe, finalmente, depois de 30 anos, dos 100 quilos e avance para patamares da ordem de 200 quilos por habitante ano. Um novo momento. Um novo momento, sem dúvida. Agora, Sérgio, o Sérgio Neumann, que é o presidente em exercício da Associação do Aço, eu conversava em instantes com ele e ele me dizia o seguinte, olha, nós não podemos esquecer que temos gargalos no Brasil e esses gargalos podem impedir um desenvolvimento pleno como desejamos. Sim, sem dúvida nós temos muitos gargalos no Brasil, gargalos de infraestrutura, na área de transporte, as nossas rodovias estão em situação muito delicada, nós temos gargalos em portos, nós temos gargalos em termos de custos trabalhistas, tributação que afetam a competitividade da empresa, nós temos muitos gargalos. Mas eu acho que o mais importante, que é nós reclamarmos dos gargalos, é nós sermos criativos e verificar o que nós todos, empresários, executivos, sociedade brasileira, governo, podemos juntos fazer para ir desobstruindo esses gargalos. Nós, da Usiminas, acreditamos muito na capacidade do país e na capacidade do nosso povo de resolver os problemas. São muito grandes, mas nós estamos enfrentando cada um deles. Câmbio, por exemplo, hoje é um fator que representa uma perda de competitividade para nós, não só no mercado brasileiro, fácil que chega importado, mas no próprio mercado internacional na hora que a indústria brasileira vai colocar os seus produtos. Não adianta nós ficarmos reclamando do câmbio. O câmbio já me foi dito uma vez por um ministro do governo que o real valorizado era uma consequência do sucesso da economia brasileira. Então vamos trabalhar para ser competitivo, para resolver os problemas que são muitos e colocar o Brasil numa rota e numa posição de destaque a nível mundial, gerando riqueza e fazendo esse país crescer. Um abraço. Muito obrigado. Bom speech aí, viu? Muito obrigado. Obrigado. Um prazer sempre te encontrar, Luiz Carlos Camargo, que é diretor da Galease Martinox, também diretor financeiro da Associação do Aço do Rio Grande do Sul, sempre presença importante nos grandes eventos que nós temos, hoje recebendo um colega de vocês, um par de vocês, né? Sérgio Leite, da Uzi Minas. Tudo bem, Diego. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês no Opinião Livre. Realmente, para nós é um motivo de satisfação receber o vice-presidente da Uzi Minas, o Sérgio Leite, é nosso parceiro já conhecido de longa data. E, certamente, ele vai ter vários assuntos para abordar sobre o momento da siderurgia nacional e todos os impactos das importações, enfim, o que isso realmente acarreta para a indústria nacional, né? Então, certamente, a nossa expectativa é de que teremos uma palestra bastante interessante, como sempre, todas as vezes que ele nos prestigiou, sempre as palestras foram muito interessantes e ele sempre agrega muito valor aos conhecimentos que a gente já tem, né? Tu estás otimista em relação aos próximos anos desse setor no Brasil, do teu setor no Brasil, Camargo? Bem, assim, ó, Diego, como nós estávamos conversando agora, nós descemos de uma reunião da diretoria da Associação do Aço, e nessas reuniões a gente procura abordar todos os segmentos, porque lá nós temos executivos de todos os segmentos, e a percepção que todos nós temos é o seguinte, nós tivemos um início de ano muito bom, janeiro, fevereiro, em março deu uma pequena arrefecida, abriu também, a coisa não está lá, grandes coisas, mas nós entendemos que isso é um momento, é apenas um momento. A economia, de um modo geral, ela deverá continuar aquecida aí, esse ano, nos próximos anos, e nós acreditamos, uma das coisas que nós conversamos nessa reunião foi que o setor de serviços no Brasil, ele vai continuar muito bem. O setor de manufatura vai ter problemas, porque, certamente, com as importações, com o dólar, você vê, o dólar abaixo de 1, na faixa de 1,50, né? Uma coisa, de certa forma, irreal, né? É, só que assim, a gente não vê formas de que isso seja revertido pelo governo, porque as ações que estão sendo feitas não são suficientes para reverter essa queda acentuada do dólar, né? E isso vai impactar. Então, a nossa preocupação toda é o seguinte, daqui a 3, 4 anos, quando passar a euforia da Copa, passar a euforia das Olimpíadas, né? E nós chegarmos à conclusão de que a nossa indústria está sucateada, né? Por exemplo, nós ficamos sabendo agora, um setor aí, que empregava 14 mil colaboradores em um determinado produto, hoje eles estão reduzidos a 7 mil. Por quê? Porque o importado acabou tirando essa força de trabalho. Então, assim, isso nos preocupa, porque nós sabemos que os próximos anos deverão ser anos bons, né? Mas e depois? Será que nós não estamos assumindo um passivo muito grande, que poderá no futuro nos cobrar, assim, de uma forma muito acentuada? Então, essa é a preocupação. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que tentar achar formas, nós, empresários, o segmento, a sociedade como um todo, tem que achar formas para tentar contornar isso, porque não tem outra forma de você resolver, né? Prazer te rever. Igualmente. Luiz Carlos Camargo. Muito obrigado. Guilherme Cássio, diretor de crédito do Banrisul, vindo prestigiar essa palestra do leite da Uzi Minas, aqui num evento bonito da Associação do Aço. Bom te encontrar, Cássio. Bom encontrar vocês também. É bom ter um evento como esse, onde o Banrisul se faz presente. Hoje, o país crescendo muito, o setor do aço crescendo muito, e a gente aqui fazendo negócios. Como é que está essa arrancada no Banrisul? Bem, a gente fez uma transição muito segura, muito tranquila, coordenada pelo presidente Túlio, pelo presidente anterior, e agora o desafio é fazer o Banrisul crescer e crescer ainda mais, especialmente na área de crédito. A gente quer alavancar muito o crédito rural, o microcrédito, uma orientação do governador Tarso Genro, ampliar também o nosso crédito para a pessoa jurídica e pessoa física. Ou seja, estamos muito a crescer, estamos otimistas com o futuro do Banrisul. Excelente, um abraço. Um abraço.